e aí é tudo bom com vocês nós tudo bom graças a deus mesmo aqui buscar já picando a mais é aqui foi uma serra aqui benedito está aqui e vai mostrar aqui pra vocês uma vista aqui ó a serra do outro lado ali mostra a serra do outro lado gente olha como está ficando uma mata bonita aqui ali tem uma surda uma casa acolá a casa do dono da fazenda aí ó lindo lindo aqui tudo isso é mata né é mata é só puro mata a gente está subindo para tirar já a picanga para fazer os balaios vamos subir lá em cima vai ver que é muita coisa deixa eu mostrar aqui o benedito olha o benedito aí gente o que você está achando benedito dessa aventura dentro da mata rapaz subir isso aqui é pesado né viu primeira vez gente que está entrando na mata aqui daqui nós estamos no varedo ainda é é vamos tirar a japicanga né zé vamos tirar a japicanga e fazer o balai gente para fazer o balai é benedito caçam um par de bota rapaz encomendou uns balai e aí tem que ir buscar a japicanga né vamos buscar a gente tem que buscar essa jose é vamos buscar para fazer o balai para fazer o balai o cacaba encomendou né que quer os balaios para dar ração um gado aí perguntou se eu ia fazer os balaios para ele aí eu digo vou buscar hoje a japicanga aí hoje nós vim aqui buscar a japicanga exibir esse convite mas benedito para vir atrás da japicanga aí a gente já estamos aqui nós vamos chegar até o fim né viu se Deus quiser essa mata aí gente aquele veio em cima na proa da serra gente já é perto das nossas terras lá onde nós mora né viu é quando eu estava fazendo os vídeos foi lá a marbi a gente é lindo lindo mesmo a natureza de jesus cristo aqui é tudo mata ó gostoso mesmo se vê ó ó maravilhoso gente mato lindo lindo pra cá não vê nada por causa do sol que o sol é lindo 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 e benedito até os braços engruzou gente agora cansado né cansou vamos subir aqui vamos subindo vamos subindo vai andando um pouquinho com o final você andando um pouquinho pra por ver você andando dentro do mato isso gente vai tremer um pouquinho aqui gente tá porque a estrada aqui é ruim estou aqui subindo na ladeira um pouco fechado não vai gente, aqui eu vou me deitar no chão para uma chama aqui celular vai ser baixo aqui é muito baixo aí enganchou aqui o celular ó gente, a gente segura Benedito segura Benedito, tem que arribar os pés meu filho, ele não mato não é no capim não, nós andamos lá não ó gente, o Benedito subiu na ferra aí aqui nós estamos andando no arrasto da cerca gente, o efeito está seca ajeitado aqui ó agora se eu não fiz não, aqui é outros poucos que trabalharam ó gente, eu já estou mais alto aqui ó já estou mostrando o outro lado assim, onde a gente mora para lá ali é para onde a gente mora já está mais descoberto, já subi mais um pouco e a mata é assim fechada nós vamos entrar na mata para caçar a chapicanga né Zé? é, aqui é fechado você anda eu mesmo você anda do Sr. José e esse cara topar uma cobra né Zé também ah é, sabe ó gente, esse cara topar uma salamanta, uma jiboia por aqui aqui é fechado aí se a gente ver esses bichos, a gente tem que quebrar de banda aqui né Zé tem que quebrar de banda aqui e deixar as bichinhas aqui que é da natureza é ó gente, a gente vai dar uma pausa aqui para a gente andar melhor toma viu, desliga aqui esse negócio mais tarde a gente vai mostrar mais quando a gente chegar lá para a chapicanga viu é e aí gente agora os bremos mesmo no meio da mata aqui só estamos saindo só com guia agora senão nós não sai mais não olha que pau lindo gente, olha olha isso aí é um pau daico Zé é um pau daico um pau daico gente olha a grossura não dá nem para abraçar olha que lindo dá não e é grande a pronta olha, abraça não ué olha gente olha, lindo 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 pau daico olha o marido está aqui olha aqui ó está vendo? olha, eu estou vendo muito que já está colocado aqui ó é e aqui em baixo ó a gente começa a ver se cagar já ó olha gente, estamos no meio da mata fechada mesmo ó olha o que eu tenho aqui do passarinho ó tchuigo, tchuigo, tchuigo tchuigo olha muita fechada aqui ó fechada, fechada vai, tira a chapicanga para lá ver já tem o nome de irali onde é a chapicanga? já é a chapicanga aqui em baixo porque por aqui tem aí? olha gente, vem devagarzinho vai bem devagarinho aqui ó olha que coisa linda é a natureza gente nunca mais tinha andado assim dentro de uma mata fechada assim está vendo aqui ó aí está mais seu José aqui nós tira a chapicanga para fazer os balai e o Benedito está aqui filmando aqui é a primeira vez que tem esse brilhão dentro da mata está por aqui mais nós dando devagarinho e já olha olha aqui ó já tem a chapicanga ó já tira a chapicanga que está aí olha como é olha o passarinho gente qual? qual? olha nós olha a chapicanga ele é tirado assim ó olha tirando o balai é difícil fazer o balai olha é que nós arramos mais olha aqui olha desde aqui olha gente que é chapicanga aqui ó e já chapicanga para fazer o balai olha olha gente tipo a gente não é chapicanga é já chapicanga quanto fim desse dá o balai? ficou assim aí pega uma base de umas dias 80 para dar um balai? para dar um balai misericórdia um balai era para ser um rio de dinheiro olha não era Benedito? hum hum um trabalho desse misericórdia olha vai mais para lá vou botar ele aqui olha tem que tirar a madura olha gente a chapicanga é isso aqui ó nós estamos tirando chapicanga mostra aqui nunca imaginei gente tirar chapicanga olha aqui ó no mato olha gente mais chapicanga aqui olha muita chapicanga né não assiste ainda só tem dois filhos não é deixa ele chamar aqui agora aqui jovem aqui tem que ter coragem não só quem sabe mesmo tem que ter coragem olha gente está tirando aqui a chapicanga fazendo aqui os montinhos tem que ter coragem para juntar eu já estou meio tremendo você faz com medo? hum você está com medo de que? deixa uma cobra aí igual nós três cobra não faz medo faz não eu estou acostumado na madrinha você vê ela você deixa ela quietinha que ela não taca de jeito nenhum viu ela caiu o brilho de banda vai-se embora ela não bola não agora mexer mexer e se não der para quebrar de banda? deixa ela passar que ela vai-se embora vai cá num bolinho ela vai-se embora ela não faz chiba não e se for uma raposa? raposa não bola de jeito nenhum ela está no meio da gente e se for um olha gente o seu zé está ali escorpião o seu zé está ali o seu zé está ali puxando a chapicanga só para esta armadura para esta armadura é a chapicanga fica novinha né a gente convidava para tirar a chapicanga aí hoje foi o dia comecei um dia de sol maravilhoso graças a Deus meu Deus aí vim tirar a chapicanga fazer aqui um vídeo aqui dentro da mata tudo fechado gente por ali ninguém anda não só para os varedes onde ele sabe que maravilha está vendo no meio do mato se não for o varedes ninguém passa aqui não é a primeira vez que Benedito veio para dentro de uma mata não é Benedito? teve aquela lá que a gente está naquele dia mas fechou um pouquinho aqui está assim umas duas horas de relógio não vai andar por aqui para dentro desse mato está com umas duas horas está com umas duas horas dois horas por aqui veja a chapicanga está aumentando aqui já dá quase o fundo do balalho já chegando a chapicanga deu trabalho mais chegando está vendo gente aqui como é o movimento da chapicanga tem que tirar de um em um é que nem galinha engolindo no meio de caroço e caroço aqui vai tirando de um já tem um bocadinho já picando aqui olha gente aqui deixa eu mostrar aqui olha gente tem um pouquinho dá o fundo o fundo é de cipó aqui é para ficar para cima então ai gente é desse jeito a mata está aqui o silêncio na mata e eu venho só para aqui o Zé vem só né Zé já tem visto muitas cobras Zé o Zé já viu muitas cobras por aqui o Zé já viu muitas cobras por aqui está vendo gente como é a chapicanga e é bonita a mata mostra sendo assim olha para servir olha como é lindo lindo gente olha minha nossa que gostoso não é viu não é bonito viu é mata aqui gente olha para esse outro lado aqui é fechado olha está vendo maravilhoso mesmo e ai gente cheguei aqui no meio da mata o Zé ficou para acolá tirando a rapicanga e eu me preenchei no meio da mata mas viu não cheguei nesse negócio mais para o varejo isso aqui gente é croal ó ó é croal dentro da mata o pé aqui ó outro acolá ó outro ali gente ó ó cheio de espinho aí lá uns espinhos parece uma cambira aquelas de sertão ó mas não é de sertão não aqui é que é croal né não é uma cambira não corta uma folha para nós ver ai gente não solta leite não é cheiroso olha gente os espinhos dela aqui ó é muito espinho ó está vendo viu que é perigoso andar na mata deixa eu ver o cheiro é cheiroso é nada mais fedor de mata desse olha gente espinho dele mas cheiroso que é babosa e é fechado ó fechado mesmo gente ó fechado aqui tem um pé de coqueirinho viu ó vim andar vem andar vim andar deixa eu mandar esse nossa tem um pé de coqueirinho nem de mata esse aí é corajoso eita me deixei aqui peraí olha olha onde é que ele vem a ser olha É coqueiro mesmo? É coqueiro mesmo? É coqueiro curi Isso é coqueiro curi? É coqueiro curi Ele é novinha Ele basta coqueiro pequenininho Ele não quer que ele já mata Tá vendo? É coqueiro Agora tá com a armadura A armadura já tirei ali E onde tem mais? Vai caçar por aí Vai caçar por aí Vai caçar mais Vai caçar mais Vamos ver se a gente volta mais rápido A armadura Só os rapicangos e os cipó A gente faz o cipó É Tá vendo? Uhum Ali formou uns negócios Juntou umas folhas Essas são as cobras do ventinho Será? É nada Oi Ah pois é isso aí Depois a gente vai mostrar aí Como é que tá aqui A tirada da rapicanga aqui Isso é um pé de coqueirinha Olha que lindo Tá vendo? É a natureza Aqui o cabelo só vê hoje o sócio Olha pra cima gente Aqui é? Mostra mais aí pra vocês Gente Aqui o ninho de uma Asa branca gente Olha o ninho aqui Olha o ninho aí Vocês estão vendo o ovo aí gente Olha No meio do mar tá aqui Eu tô trepado aqui 3 metros de altura gente Olha o ovo aí Não posso ir mais pra perto não Senão eu derrubo o ovo É o ninho de uma asa branca gente Olha Coisa mais linda do mundo Tá vendo? Olha o ovinha aí Eu não posso aproximar mais Parece que eu tô uns 4 metros aqui do chão Aí eu caio Olha Aqui é o ninho de uma asa branca gente Olha Achei muito Tava eu caindo Pera aí gente Vamos apanhar aqui de novo Olha gente Vou botar de novo pra vocês verem Olha nesse vídeo Coisa linda gente Coisa linda mesmo Coisa de se ver Olha aí gente Olha o ovinha aí Tá vendo gente? Damião Sertanejo Gravando aqui pra vocês O ninho de uma asa branca Olha o ovinha aí Não posso nem aproximar mais a câmara Que eu tô só com a mão só Muito bem gente Agora eu vou entregar o brilho Toma brilho, pega Agora você lava Tá gravando ainda Tá gravando Não posso desligar não Eu quero achar pro povo Ver aqui o ninho de uma asa branca Isso aí Ele desceu aí agora Eu não mostro na altura que eu tô Olha o nome daquele que tá atrapado Mas valeu a pena Que foi pra gravar o ninho de uma asa branca gente Olha aqui gente Onde eu tô que eu tô Tá gravado o ninho de uma asa branca Mas valeu a pena gente Valeu a pena Agora Bil Dá uma pausa aí que eu vou ver se eu chego embaixo E aí gente São exatamente dez horas e nove minutos Tá pronto o fecho de japitanga aqui pro balaia Tá pronto Tá pronto Todos os balais daqui Vai dar seis balais Seis balais que tá prontos aqui E vocês não esqueçam de ver esse vídeo direitinho É especial com carinho Que nós achamos um ninho de uma asa branca Tá aí filmado Eu subi E filmei O ovinho dela não foi Zé? Foi o ovinho Na natureza gente Tá lá É que ela voou A gente encostou perto e ela voou Aí tá aí o ninho dela e o ovinho Aqui é o mato fechado Aí não dá para os animais né Zé? Os bichos Aí tem o O gravado aí Nesse vídeo aí Espero que vocês gostem viu Inscreva lá Dê-me um sertanejo Seu José É Por que o senhor José não faz o canal? Ele já participa mais lá nesse canal né Zé? Nós estamos juntos Nós estamos trabalhando uma equipa aqui É Benedito, eu e ele Sempre fazendo cada coisa melhor para divulgar para vocês É O fuga também grava mais Benedito É Todos ocupados um pouquinho Aí gravam mais A gente grava é E o convite foi para ter ela já ficando aqui Ele tá junto com a gente fechado Estamos juntos Não esqueça não de Ir lá no canal do meu sertanejo Né senhor José? É Deixa o seu joinha né viu É Me ajudar a gente E escrever cada vez mais Um abraço do coração de vocês E até o próximo vídeo Viu gente Um jogo de bola Tchau